Música Militares, civis e governo federal comemoraram hoje, em Brasília, o Dia do Exército. Em uma cerimônia realizada no Quartel General da Força, que fica na capital federal, o presidente Michel Temer, juntamente com ministros do Executivo e representantes do Legislativo e Judiciário, acompanhou a entrega das medalhas Exército Brasileiro e Ordem do Mérito Militar. Ao todo, foram condecoradas 334 pessoas, entre militares e civis que prestaram relevantes serviços ao Exército Brasileiro. Na ocasião, o Exército também expôs ao público presente alguns de seus materiais de emprego militar, como os obuseiros, componentes do sistema Astros e o blindado Guarani. Esse dia é um dia muito especial para a gente, é a nossa data máxima. Depois de 25 anos de serviço, eu me sinto honrado em receber essa medalha, junto com muitos dos companheiros que merecem essa honraria. Para mim, está sendo uma grande emoção, não só pela medalha, pela honra de estar com o meu pai, que é um militar da reserva, e por ter sido tenente por oito anos e depois de continuar com mais dois anos como civil. E para mim, o Exército é um grande marco na minha vida. Isso representa o trabalho de todo um grupo que, por trás, nos ajuda e nos acompanha por toda a vida. É uma oportunidade ímpar e com um valor muito grande pessoal, porque representa o coroamento de uma carreira que, com o apoio de todos, foi conquistada nesse dia. Onde for necessária a presença do Estado brasileiro, lá estarão os soldados do Caburaí ao Chuí, do Acre à Ponta dos Seixas, defendendo nossa soberania, vigiando a fronteira, distribuindo água, abrindo estradas, protegendo índios, preservando o meio ambiente, guardando as riquezas, assistindo a população, garantindo a lei e a ordem, ou promovendo a paz e nações irmãs. Legenda Adriana Zanotto